Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que já tem alguns anos em atividade, que já tem mais de 800 organizações mapeadas na sua rede. Esse programa vai ao ar a cada 15 dias. Em geral, ele trata de temas que estão na nossa revista Reconexão Periferias e que traz a pauta do movimento social. Em julho, nós vamos falar sobre o Julho das Pretas. E hoje nós recebemos aqui para falar sobre a história dela e do coletivo do qual ela participa, Gal Martins, que é artista e pensadora em dança. Boa tarde, Gal. Tudo bem com você? Boa tarde, Rose. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre importante poder falar e para projetos tão necessários e importantes como esse, né? Muito obrigada. Então, Gal, eu gostaria de começar aqui a nossa entrevista pedindo para você contar um pouco da sua história, para quem está nos acompanhando. Falar quem é você, onde você nasceu, como foi que você entrou nessa vida, né? De pensar dança, na vida da arte, da cultura e o que você anda fazendo hoje em dia. Bem, eu sou aqui da Zona Sul, da região do Capão Redondo, né? Meu trabalho, ele sempre foi centrado nesse território, né? Inspirado por esse território e por tudo que ele tem quanto potência. Bem, a minha história, ela começa na Casa Popular de Cultura, em Boimirim, onde eu considero que é o meu quilombo, minha casa primeira, onde lá eu me reconheço como mulher negra, onde lá eu me reconheço como artista. e começo aí a minha história com teatro, inicialmente, e depois vou para a dança. E na dança eu encontro aí toda a minha potência, né? Já trabalho com dança há mais de 25 anos, profissionalmente. Também sou gestora cultural, sim, já atuei em vários projetos, não só da Zona Sul, mas projetos na cidade. Atualmente estou como gestora da Fábrica de Cultura do Capão Redondo, faço a supervisão artístico-pedagógica lá. Em 2002, ou seja, esse mês, dia 27, vou completar 21 anos, que eu crio a Sansa Croma, que é um coletivo de dança formado exclusivamente por artistas, artistas pretos, onde a gente discute, costumo dizer que o que a gente faz é dança contemporânea preta, né? Então a gente pauta temáticas que são pertinentes ao cotidiano do corpo preto, onde quer que esse corpo seja inserido. e a Sansa Croma tem sido aí meu eixo de trabalho aí nessa trajetória. Também sou socióloga, fui estudar sociologia por conta das pautas que me interessavam na arte, na dança, né? Para querer entender esse universo social, histórico, filosófico, antropológico do corpo preto. Então decidi estudar sociologia por conta disso também. Criei e sistematizei o que eu chamo de a dança da indignação, que é uma metodologia de criação em dança, que a gente estuda a potência da indignação no processo artístico e como estar em estado indignado é forte, apotente, não é geralmente o que as pessoas entendem como negativo, né? Estar indignado. Dignação significa força e potência. Perdão. Dignação, né? O próprio nome já diz que é uma ação perante algo indigno. Então eu decidi, depois de muitos estudos, criar procedimentos de criação, sistematizar, né? Na verdade. Procedimentos de criação em dança a partir de um olhar decolonial, um olhar que traz o território como potência, devir animal também como potência, enfim. Existe uma gama aí de conhecimentos que compõem essa metodologia. E aí, depois de alguns anos, eu crio a Zona Aguibara, que é esse coletivo formado por mulheres pretas e gordas, que vai ter seis anos de história, seis anos e meio aí, onde eu decido voltar para a cena, né? Porque com essa sacroma, a determinado momento eu abandono a cena e fico só na direção, nos processos coreográficos. E aí decido voltar para a cena, trazendo essa pauta tão urgente, emergente, que é pluralidade de corpos na dança, discutir gordofobia, discutir racismo também, porque é um grupo formado por mulheres pretas também e gordas. Então, a minha trajetória, ela perpassa por esses caminhos, entre gestão de projetos, produção cultural, curadoria, eu também sou curadora, então já fiz vários projetos de curadoria em dança, tanto de editais públicos, como Funarte, Fomento à Dança, Proac, enfim, participando de comissões de seleção, como curadoria artística mesmo, né? Tive o prazer de ser curadora do programa Dança Contemporânea, do Sesc TV, que é o maior acervo de dança do Brasil, assim, eu consegui trazer uma temporada com exclusivas, priorizando corpos pretos em cena. Isso, para mim, foi um grande projeto, assim, de quebrar um pouco essa lógica ocidental desse pensamento e inserir corpos pretos nesse acervo, né? Que também é importante para o Brasil e ampliar um pouco esse olhar, assim, né? Então, é isso, eu faço muitas coisas, né? Sempre estou envolvida com muitos projetos, com muitas ações, não só das companhias e da fábrica, mas fazendo orientação para outros grupos artísticos, residências artísticas da metodologia. Então, eu faço jus ao signo que eu sou. Eu sou capricorniana e trabalho bastante. E como uma boa filha de Xangô, os meus trabalhos, eles também vão em busca de justiça, de igualdade social, de igualdade de gênero. Enfim, por aí. Caô, muito bom, muito maravilhoso o seu trabalho. Você deve ter acumulado muito conhecimento, eu imagino, nessa sua trajetória. Tem uma coisa que me ocorreu aqui que eu queria perguntar. Eu acho que o racismo, há algum tempo no Brasil, ele entrou na pauta, né? De uma forma, assim, inquestionável, inequívoca. Desde que ele entrou na pauta, houve muitos avanços, na minha opinião. Opinião, não sei se você concorda, mas houve avanços do movimento antirracista, embora eles estejam muito aquém ainda do que deveria estar. Mas a impressão que eu tenho é que a gordofobia, embora seja também um preconceito muito arraigado há muito tempo, não faz muito tempo que ele entrou na pauta. E eu queria que você falasse um pouco como está o estado da arte disso. Você acha que houve avanços? Em que situação que estamos nesse tema no Brasil? Ah, eu acho que a gente está bem atrasado. A gordofobia, ela começa a ser tratada como pauta, de uma maneira, eu digo, mais midiática, de uma maneira mais ampla, muito recentemente, né? Assim como o capacitismo, assim como o etarismo, são pautas que estão, parece que estão chegando agora, né? Como se fosse uma emergência de agora. Existem vários estudos, várias pesquisadoras que eu conheço. Eu posso citar uma agora aqui, que é a Malu Gimenez, que é uma pesquisadora desse campo da obesidade e de estudos contra a gordofobia, que já está aí como pesquisadora há anos, reivindicando muitas coisas. E a gente sente que não há nada concreto, né? Que proteja ou que seja, de fato, por exemplo, uma política pública ou uma lei, por exemplo, que traga uma certa segurança para os corpos gordos, né? Acho que a primeira coisa que o movimento tem pautado, que eu tenho sentido... Porque eu estou envolvida nesse movimento há muito pouco tempo, né? Há seis anos, desde que surge Zona Guibara, desde que eu criei o Zona Guibara. Mas o que eu sinto é que a maior emergência nessa discussão é tirar a obesidade dessa linha patológica, né? Então, existe um movimento... Eu nunca consegui falar essa palavra. Despatologização... Consegui. Da gordofobia, da obesidade. Da obesidade. Eu acho que quando a gente entender que um corpo obeso não deve ser inserido, né? Não deve ter um SID, ou não deve estar categorizado como uma doença, a gente vai ter um grande avanço. E aí a gente tem diversas personalidades, diversas ativistas, e aí eu vou falar do recorte feminino, que eu acho que é o recorte que eu estou próxima e dialogando mais. Então, a gente tem muitas... Algumas mulheres... Quer dizer, não, não. A gente não tem muitas mulheres que estão com uma certa visibilidade nessa discussão, né? Mas o que a gente tem visto, o que eu tenho visto e acompanhado, é isso, assim, precisamos tirar a obesidade como algo patológico. Até porque não são só pessoas gordas que morrem de pressão alta, de diabetes e de tantas outras doenças que as pessoas colocam na conta da obesidade. Existem muitos corpos, corpos gordos saudáveis, né? A gente tem a Ellen, que é atleta de peso, que ela tem um perfil, que eu até gosto sempre de citar ela por ser uma mulher preta também, obviamente, que ela traz várias discussões sobre o corpo gordo saudável. O corpo gordo que pratica esporte, que é atleta ou que pode ser o que ele quiser ser, né? Então, sim, eu acho que estamos super atrasados nessa discussão. Com a Zona Aguibara, a gente tem sentido que essa questão da godofobia é algo tão gritante, porque as pessoas, elas se constrangem em nos ver em cena, né? E elas não conseguem aceitar a ideia de que a gente se aceita e se coloca em cena. Então, é uma discussão que eu acho que tem que envolver educação, tem que envolver cultura, envolver vários campos de pensamento para que a gente consiga enfrentar isso de uma maneira interessante, sabe? Mas para isso é isso, a gente tem que ter política pública, a gente tem que ter representatividade, né? De corpos gordos no poder. Enfim, aqui em São Paulo, a gente sabe que iniciou-se uma discussão sobre um fomento a artistas gordos e gordes, assim, dentro da Secretaria de Cultura, só que ainda é um movimento muito frágil, muito fraco, né? Que seria, fomenta a cultura gorda e a gente precisa se articular muito e a gente sabe que a gente está atualmente não muito... Com pouco diálogo, né? Com essa gestão, acho que a gente precisa falar disso. Então, isso um pouco deu uma barrada, deu uma esfriada, assim. Então, eu acho que aqui em São Paulo, tanto a nível de Estado quanto o município, a gente precisa avançar bastante, não só nessa discussão, como todas as outras, né? Por mais que o racismo, a luta antirracista vem crescendo, vem criando visibilidade na mídia, é isso, né? Eu, enquanto mulher preta e gorda, que sofro uma situação de racismo ou de uma violência racista e gordofóbica, como eu, inclusive, recebi recentemente num espaço público e cultural, a gente não se acostuma, né? Vai doer sempre do mesmo jeito. Então, para a gente, ainda tem muito que ser avançado, né? Porque esses olhares preconceituosos, fascistas, eles... A sensação que eu tenho é que, né? De oito anos para cá, é como se esse olhar fosse autorizado, né? De quatro anos para cá, perdão. Como se esse olhar fosse autorizado. Então, as pessoas hoje, elas se sentem autorizadas a serem intolerantes, né? Elas podem agora dizer. Podem dizer em todos os lugares. Então, é isso. Por elas poderem dizer agora e as coisas vão serem tão camufladas que eu acho que a gente precisa recuperar aí muita coisa que a gente perdeu nos últimos quatro anos. Porque o babado está puxado, está puxado. Zona Guibara mesmo, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas a gente vem sofrendo muitos ataques na internet, nas nossas redes sociais, nas redes sociais dos espaços que têm pautado o nosso novo espetáculo. E aí ataques mesmo, racistas, gordofóbicos e muito violentos. Muito violentos mesmo, assim, de nos fazer mal, literalmente. De nos deixar, muitas vezes, até sem condição de trabalhar. Porque são comentários extremamente violentos. Então, a gente tem muito, muito ainda que avançar nesse sentido. E essa discussão já chegou no meio da medicina? Porque eu acho que boa parte disso que você está apontando aqui é muito assim, tudo que a gente lê na imprensa, das reportagens, matérias sobre medicina, tudo coloca mesmo a obesidade como uma doença. Você acha que já entrou esse debate na formação e no curso de algum médico? Ao que me parece, não com a qualidade que deveria ter. Eu não sou uma pessoa militante à frente dessa discussão da gordofobia. eu sou uma artista gorda e que pauta isso. Então, por exemplo, eu não estou nessa linha de frente como a Malu Gimenez, por exemplo, como eu citei. É uma pesquisadora que está à frente dessa discussão e que tem muita propriedade, até mais do que para falar sobre isso. Mas, enquanto uma líder de um coletivo que é de mulheres gordas, o que a gente sente é que não, que isso não chegou na medicina. Se a gente vai ao médico com uma dor no joelho ou com uma dor no dedo do pé, porque eu caí e torci o dedinho do pé, eu fui ao médico e ela falou você tem que emagrecer. Se eu vou ao médico para falar de qualquer assunto, a pauta primeira, quando ele nos olha, é eu tenho que emagrecer. Nós temos que emagrecer. E aí vem a tentativa da bariátrica e tantas outras coisas que ficam rondando nossos copos o tempo inteiro. Então, quando eu digo que eu sou artista da dança no médico, que nem eu estou com... Eu descobri recentemente que eu estou com um princípio de arna de disco. Comecei a sentir dores durante o espetáculo e fui ao médico. Eu tive vários, enfim, fazer exames. Descobri que eu estou com arna de disco. Pela primeira vez, eu fui ao médico e a médica não me disse que eu tinha que emagrecer. E depois, no final da consulta, ainda falei para ela nossa, você é a primeira médica que disse que eu não tenho que emagrecer. Aí ela olhou para mim, deu uma risada e fez tipo... É, tipo... Quase que ela falou naquele momento. É, mas eu acho que você tem que... Sabe, assim? Então, é... É isso. A gente vai fazer um exame médico e a gente não tem uma maca que nos cabe, como já aconteceu comigo várias vezes. Ah, você não vai poder fazer seu exame aqui porque a gente não tem maca que suporte o seu peso. Se a gente vai fazer uma tomografia, uma ressonância, é sempre um problema. Então, a medicina realmente não está preparada, vai, ô? para assumir os nossos corpos, para atender os nossos corpos, né? Então, acho que é uma discussão muito longa e muito dessa, difícil, e que eu acho que é isso, assim. A gente tem que ter muitos pesquisadores, inclusive dentro da medicina, que possam trazer ferramentas e argumentos biológicos até de que existem corpos gordos saudáveis, sabe? Que é possível ser um corpo gordo saudável. Então, é isso. A gente tem um caminho longo aí pela frente. É isso aí. Eu queria, então, agora que você falasse, Gala, um pouco mais sobre o coletivo Aguibara, Zona Aguibara, na verdade, né? E sobre o espetáculo que vocês estão levando, que vai estar em cartaz, inclusive, né? Esse mês, em vários lugares. É o que ele traz, como é que ele se desenrola para as pessoas, inclusive, que se interessarem poderem assistir. Bem, a Zona Aguibara, como eu já disse, é esse coletivo formado por mulheres pretas e gordas. Hoje estamos com seis integrantes. É um coletivo que a gente faz, obviamente, traz, obviamente, essa pauta da pluralidade de corpos na dança, mas pautas ligadas mesmo a essa luta de gordofobia, essa luta antirracista, baseado muito em altos depoimentos, assim, nossas histórias, nossas vivências, ela compõe muito os trabalhos e os espetáculos. Estamos também no processo de organizar uma metodologia para corpos plurais, que a gente chama, que a gente chama de Poéticas da Flacidez, que é entender a potência de corpos gordos na cena, entender que a gordura é algo que não é só do corpo gordo. Quando a gente vai estudar dança, por exemplo, a gente tem que estudar anatomia, muitas vezes. E aí, quando a gente vai estudar essa questão da anatomia do corpo, a gente só olha para o osso e para o músculo e a gente esquece que tem gordura no corpo. E gordura do corpo não é só de corpos gordos. como é que a gente discute a potência dessas gorduras, como é que elas compõem o movimento. Então, a gente está estudando bastante isso, essa temática e construindo nossos trabalhos a partir disso. E aí, agora, em maio, nós estreamos o Engasgadas, segundo rito para regurgitar o mundo. É segundo porque durante a pandemia nós recebemos uma proposta do Sesc para a gente fazer uma performance do Sesc em casa, que na pandemia o Sesc ia até a casa dos artistas e fazia uma live ao vivo dos artistas performando na casa deles. Então, nós fizemos um duo, meu e da Rosangela Alves, só que esse era um tema que a gente queria muito discutir coletivamente, trazer todas as bailarinas em cena e aí agora a gente conseguiu trazer, a gente teve o apoio do Programa Municipal de Fomento à Dança, que é uma das principais políticas públicas de dança aqui da cidade e aí a gente criou esse trabalho. O Engasgadas propõe uma dramaturgia onde, na verdade, o Engasgadas é uma continuidade do que a gente vem produzindo. A gente vem muito brincando com essa lógica do comer, que as pessoas no imaginário popular, as pessoas gordas só comem, comem, comem e não fazem mais nada, elas não são produtivas. E aí a gente brinca muito com essa questão da boca, dessa relação. Então, o nosso primeiro espetáculo se chamava O que eu costumo engolir? Que era uma pergunta, que é uma performance de rua, interativa com o público, que o público responde a essa pergunta escrevendo nos nossos corpos. Aí depois a gente vem com a Vênus Negra, o manual de como engolir esse mundo. Então, engolir veio de novo. Então, a gente discute muito quais as estratégias que a gente tem para engolir esse mundo indigesto e sobreviver. Aí a gente depois foi para outros caminhos, mais sociológicos, criamos o Reclusa, que é um trabalho que fala sobre encarceramento feminino, preto. Depois a gente criou o Pilares, que a gente vai criar, remontar agora no presencial, porque a gente criou também a pandemia, que é um espetáculo em semenagem à Tula Pilar, então a gente vai criar agora novamente. E aí a gente vem com engasgadas, que é um pouco essa narrativa de que a gente não vai engolir mais. Então, a gente aprendeu a engolir, mas agora a gente não quer mais, sabe? Não desce mais esse mundo. Então, é o trabalho onde a gente dança muito junto, diferente dos outros trabalhos, espetáculos, que a gente, que a narrativa era muito proposta por dos trios, ou, perdão, dos e solos, por serem muito nessa pegada do autodepoimento também. E agora a gente está trabalhando essa perspectiva do coletivo mesmo, um pouco essa ideia de manada, de nós mulheres juntas ali, dizendo que a gente não vai mais engolir esse mundo. Então, a dramaturgia do espetáculo passa por todo esse movimento, que é esse movimento da azia, de quando a gente começa a entender que não dá mais, que isso nos faz mal, todas essas violências, até esse momento do regurgitar e soltar para fora e dizer que chega, acabou. Nós não vamos engolir mais todas essas violências que essas corpos sofrem, que são diversas violências, que não são só pautadas pela... A gordofobia, ela traz um... E o racismo, que é o que eu posso dizer, eles trazem entre eles várias violências. Então, a gente discute muito as questões da maternidade solo, que é muito, muito, muito presente nas corpos pretas e gordas. A gente discute as afetividades, a solidão da mulher preta e gorda. Então, a gente discute saúde, a gente discute também essa questão da patologização. Então, esse trabalho é isso, é esse momento de que a gente é um grito dizendo que a gente não aguenta mais engolir, que a gente não vai engolir mais esse mundo, que a gente está aqui, que a gente tem força, que a gente tem potência e que a gente tem o nosso espaço, a gente quer o nosso espaço nessa cidade, porque a gente também criou um projeto anterior a esse, que também se chama Poéticas da Flacidez, e são performances em videomapping, que a gente projetou em prédios simbólicos da cidade, para a gente discutir direito à cidade, porque Corpas Godas também não tem direito à cidade, né? Quando a gente vai para os espaços, os espaços não suportam as nossas imensidões, como eu gosto de dizer. E aí, a gente não tem mesmo, a gente não consegue ir num parque de diversão, porque a gente não tem espaço para nos lugares, nas poltronas, no cinema, teatro. Agora, tem lá um ou dois bancos para pessoas obesas, como eles dizem, mas mesmo assim a gente sabe que é isso, nossos corpos não têm direito à cidade. Então, o Engasgadas vem um pouco para trazer essa perspectiva desse corpo que não suporta mais receber essa violência e que vai regurgitar e que vai se fazer presente em sua força, em sua pluralidade e em sua identidade. A gente estreou em maio no Sesc Avenida Paulista, ficamos muito felizes porque tivemos sucesso de público. Depois, a gente circulou em algumas periferias. Amanhã mesmo, dia 4 de julho, a gente vai se apresentar na fábrica de cultura do Jacinã, que é na Zona Norte. Na quinta-feira, agora, próximo, dia 6, estamos muito felizes que a gente vai compor a programação do Festival Latinidades, que é esse festival, acho que é o principal festival de mulheres pretas da história aqui da América Latina. Então, estaremos lá em Brasília, na abertura do Festival Latinidades com esse trabalho, lá no Museu Nacional. E nessa mesma semana, na sexta, sábado e domingo, que é 7, 8 e 9, a gente dança no Teatro Pauleró, que é aqui na Zona Sul. Então, acho que a galera pode acompanhar as nossas redes sociais, arroba Zona Guibara, nosso Instagram. Nossa Agenda sempre vai ser colocada lá, atualizada, por onde a gente anda, não só com o Gasgados, mas com os nossos outros espetáculos também. Que ótimo, Gal. Muito obrigada por ter aceitado participar aqui da nossa conversa. A gente está chegando aqui ao final do nosso programa e eu gostaria de pedir para você falar coisas que você considera que são importantes, que ainda não foram ditas, e se despedir aqui do nosso público. É que a gente, são tantas coisas, né, que a gente quer dizer, mas o que eu acho que eu tenho a dizer é principalmente para outras mulheres gordas, mulheres pretas, para que elas continuem vivas, né? Eu sempre costumo dizer que estarmos vivas é a nossa maior desobediência, então, é que seguimos vivas, firmes, o fato de estarmos, de termos, é consciência dos nossos corpos, de aceitarmos os nossos corpos, não significa que está tudo lindo nas nossas vidas, porque o racismo está aí, a gordofobia está aí batendo na porta todo dia e a gente não se acostuma com isso, não tem como se acostumar, isso continua nos adoecendo, mas que a gente possa encontrar apoios, né, coletivos. Eu sempre costumo dizer que a gente precisa pensar estratégias coletivas de autocuidado. então, como que eu posso me fortalecer em outros grupos de mulheres para que eu possa pensar, né, a minha estratégia de autocuidado. Então, eu deixo aqui essa dica, né, vamos nos cuidar, vamos fortalecer juntas no coletivo e nos mantermos vivas. E é isso, muito obrigada, Rosa, muito obrigada, da revista pelo convite. Para mim, é sempre realmente muito importante poder contribuir em espaços como esse, né, espaços democráticos, espaços que trazem pautas que são pertinentes aí para a sociedade. Obrigada. Eu é que agradeço muitíssimo, Gal, por você ter aceitado o nosso convite, agradeço também quem ficou aqui, nos acompanhou até agora, essa entrevista vai ficar disponível no YouTube da Fundação Perseu Abramo também, para quem quiser ver depois da exibição e é isso, a gente vai ficando por aqui e eu queria dizer para você uma coisa que uma amiga costuma dizer, que a alegria é revolucionária, né, e eu acho que quando se trata de mulheres pretas, mulheres gordas, é mais revolucionária ainda, por isso que é muito importante estarmos todas juntas e nos fortalecermos mutuamente. Obrigada, valeu mesmo, Gal. Obrigada, Rosa, até mais. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí